A pita o árbitro, começa o jogo, bola rolando, é a Liga Nacional de Futsal, tá aí o Jean Wolverine, o goleiro já... Já vê aí o Henry, fez o passe na cara do gol! Gol do Praia! Viana, tabela boa, rápida no fundo, o bola esperto, o Viana pintou sozinho só pra completar. Sacon serviu, falou, faz meu filho, o Viana não desperdiçou, 1 a 0 para o Praia. É mais um escanteio, gol do Praia! Henry sozinho, sozinho. Todo o time do Pato ficou na lagoa, cochilando. Henry tava ali, sozinho, completou pra rede, 2 a 0, Fabinho. O Marquinhos vem com ela, girou, vai pintar! Gol do Pato! O João Lucas desconta, devolve a equipe paranaense pro jogo. Boa jogada e bom passe do Marquinhos. O João Lucas! Bola recuada, na fogueira, vem Pato, girou, André pintou, gol! Gol do Pato! Empatando o jogo numa bobeira, numa saída errada do time do Praia. André girou, chegou batendo pro fundo com o gol vazio. E vem Praia no contra-ataque, ó, rebate, Wolverine! A bola girou, atrás que tomou! Gol do Praia! Ao Busco! Aproveitando de voleio, faz a dancinha. O Praia volta, fica na frente. 3 a 2! O Marquinhos vem com certo, voltou pelo Wolverine, vai apertar a marcação, tem espaço. Tá livre e vai pintar! Gol! Gol do Pato! Diego Belen, jogadores do Praia saem reclamar uma barbaridade por conta do recuo da participação do Wolverine, Fabinho. Muito bem observado o apoio, pra mim também não aconteceu. A Wolverine era muito inteligente, muito experiente, ligou rapidamente o ataque e acabou. Tenta por velocidade, Filipinho, tocou no fundo, pode pintar o arremate, na trave, ele o rebate! Gol do Pato! Gol do Pato! André no rebate pra virar o jogo! Um a menos, tava difícil pro Praia segurar. O André aproveitou uma bola que já tinha tocado na trave. Se revelou, 4 a 3, Fabinho! Um a menos. No pivô, bom trabalho de Viana, bateu! Gol do Praia! Viana, deixando tudo igual, que jogo é esse? 4 a 4! Aproveitou, girou bem, gol de pivô. No manual do futsal, Fabinho, é assim que falam, o que o pivô tem que fazer. Timão, desvio, Gustavo tirou, acabou! Final de jogo em Uberlândia!